Música Boa noite pessoal, são circunstantes estamos aqui de volta para mais um vídeo E nesta vez estamos aqui para mais um episódio de Minecraft, o filme! É verdade pessoal, mais um episódio, episódio número 105! Pessoal, este é o episódio que supera Minecraft a série 2. Este é o episódio de Minecraft o filme que vai fazer com que Minecraft o filme seja a maior série em episódios do canal. Minecraft a série 2 tinha 104 episódios, teve 104 episódios. Esta série está neste momento com 105 episódios! Mano, é muita coisa, é muita coisa mesmo e ainda faltam alguns episódios. Então, mano, esta série vai ser gigantesquíssima no canal e eu espero que algum dia eu possa vir a ter uma nova série que seja tão grande e tão épica como esta. Ok, vamos lá então pessoal, vocês podem ver que eu tenho várias modificações aqui, várias coisas diferentes aqui. Eu vou vos explicar em que é que consiste isto tudo, tá bom. Ok, vocês podem ver que eu tenho a minha Quarry lá a funcionar, que eu tenho a T-Generator. Ainda não está a funcionar, eu não a ativei ainda, eu só coloquei as coisinhas. E depois, o que é que esta Quarry faz? Esta Quarry vai servir para nós podermos arranjar Cobblestone, tá? Então, quando nós arranjamos Cobblestone, ela vai ser enviada, Cobblestone e tudo aquilo que a Quarry arranjar vai ser enviada para este Chest. Que depois vai ser passada por um Wooden Transport Pipe e vai ir para um Diamond Transport Pipe. Mas o que é que acontece? Quando as coisas são Cobblestone, vão passar por aqui por baixo e vão entrar nesse Ender Chest. Se não é Cobblestone, ela vai cruzar e vai vir para este outro Diamond Chest. Estão simples quanto isto, pessoal. Então, este Ender Chest vai receber todas as Cobblestones. E este Ender Chest está ligado a este Ender Chest que está aqui atrás. Ou seja, todas as Cobblestones que vão estar a ser recebidas ali, vão estar a sair aqui também. E o que é que acontece com isso? Vão ser bombeadas para dentro de um Macerator. E a Cobblestone faz areia, tá? A Cobblestone faz areia. Se vocês virem aqui, eu vou vos mostrar, espera aí. A Cobblestone no Macerator faz areia. Então, o que é que acontece? A Cobblestone vai fazer areia e vai enviar para dentro do Easy Crafting, da AutoCrafting Table. E podem ver que nós vamos ter então areia aqui. E depois agora precisamos de bombear a nossa Gunpowder que está a ser feita dentro deste Molecular Transformer. Estão simples quanto isso. E depois a AutoCrafting Table vai fazer TNTs e vai enviá-las para dentro deste Diamond Chest. Estão simples quanto isso. Eu já tenho muitas das coisas aqui que eu preciso. Eu já tenho a minha Quarry. Já tenho aqui outro TNT Generator. Já tenho aqui mais uma Redstone Engine. Tenho aqui a minha Lever. Tenho aqui os dois Ender Chests. Tenho aqui as Dice. Tenho tudo. Tenho tudo. E tenho TNT. Por enquanto eu vou utilizar a TNT para alimentar as Quarys. Mas, como é óbvio, eu não vou estar a utilizar a TNT para alimentar as Quarys para poder fazer TNT. Para continuar a alimentar as Quarys com TNT. Não. Não pode ser. Então, eu estou fazendo só este teste a ver se funciona tudo direitinho com TNT. Alimentando-as com TNT. Mas, depois, eu vou modificar a forma de alimentação. Provavelmente eu vou fazê-la com... Sei lá. Eu não sei se com o Geothermal Generator eu consigo. Mas, eu vou ver com o que é que eu posso fazer a alimentação dessas máquinas. Mas, tudo bem. Ok. Eu vou ter que ir ao Nether para colocar uma Quarry no Nether. Com o Nether Wreck. Tá? Para ela pegar o Nether Wreck. E enviá-la para um Ender Chest. Que vá sair aqui do lado. E bombei essa Nether Wreck para dentro do Molecular Transformer. Para ele continuar a transformar em Gunpowder. Tão simples quanto isso. E a Gunpowder sair por baixo. E entrar dentro desta AutoCrafting Table. Isso nós já podemos fazer de uma vez. Espera aí. Vamos tirar isto daqui. Assim. Espera aí. Eu vou ter que tirar este chão todo. Espera aí. Vamos tirar isto daqui. Caraca. Isto não era para tirar, meu. Espera aí. Coloca aqui a coisa. Ok. Pronto. Vamos tirar isto daqui. Tira isto. Mano. Mano. Esta porcaria é muito rápida, meu. Tá. Assim. Eu tenho que vir mesmo por baixo. Só que eu agora estou para tirar assim. Exatamente. Pronto. E agora colocar aqui o cabo. Pronto. Então, simples quanto isso. Aquilo que eu vou fazer é o seguinte, pessoal. Eu vou colocar aqui. Calma. Deixa-me analisar como é que eu posso fazer aqui isto. Para depois poder sair, né? Porque senão não vou conseguir sair. Eu vou sair por aqui. Exato. Eu vou sair por aqui. Está certo. Então, deixa-me trancar aqui. Vamos trancar aqui assim. E aqui assim. Pronto. Ok. Aquilo que vamos fazer aqui dentro é o seguinte. Vamos colocar então uma wooden transport pipe. Assim. Tá. Na verdade, eu não podia ter trancado isto aqui. Porque isto tem que ir aqui com uma... Como é que se chama? Uma redstone engine. Né? Isto tem que ter aqui uma redstone engine. Que vai estar aqui assim. Exato. E agora, temos essa wooden transport pipe que vai enviar com diamond transport pipe. Não. Com golden transport pipe para este lugar aqui. Para aqui. Exatamente. Depois vai enviar para aqui. Vai cruzar por aqui. Vai enviar para aqui. E vamos então entrar aqui dentro deste... Da nossa autocrathing table. Dessa forma. Então, nós agora trancamos aqui assim. Exatamente. E agora é só colocar as obsidians novamente. As reinforced obsidian. Pelo menos aquelas que dá para colocar, né? Que no caso é esta e esta. Pronto. Assim não se nota praticamente nada. Vê-se que está a funcionar dessa forma. Mas não se nota praticamente nada daquilo que temos que ter aqui protegido. Ok. Assim. E agora, aqui assim, lever. Vamos colocar aqui a lever. Exatamente. E agora isto vai funcionar tranquilamente para puxar as nossas redstone. As nossas coisas. Vamos lá ver se isto começa a trabalhar. Ok. Já está a puxar a pólvora. Vamos trancá-la aqui. Porque eu não quero que ele me esteja a puxar a pólvora já. Estão a ver? Eu não quero que ele me esteja a puxar já de uma vez a pólvora. Então. Aquilo que eu vou fazer. Tenho uma MFS só a trabalhar para o Molecular Transformer. Já tenho então aqui os dois Advanced Solar Panel também. Mano. Tem dado um trabalho estar a fazer estas coisas em off-camera. Mas. É fixe. É fixe. Eu divirto-me para caraças. Então. Aquilo que eu vou fazer é. Como isto já está tudo ativado. Eu só vou ativar isto no final. Então vamos lá para o Nether. Colocar a nossa Quarry lá. Vamos lá. Eu precisava de um Chunk Loader, meu. Eu precisava de um Chunk Loader. Fuck. Eu vou fazer um Chunk Loader e já volto, pessoal. Bom, pessoal. Já tenho então o meu Chunk Loader feito. Vocês podem ver aqui. Está aqui o Chunk Loader. E isto. Caraca. Ficou tudo baralhado. Porque eu cliquei no R sem querer. Tá. Ok. Vamos lá então, pessoal. Vamos lá teleportar aqui rapidamente para o Nether. E agora que já estamos no Nether. Vamos então colocar uma Quarry. Por aqui por perto. Talvez. Não precisa de ser tão longe. Só mesmo para fazer então o teste. Eu vou pegar as minhas Landmarkers. E vou fazer já de uma vez o teste. O teste não. Vamos fazer mesmo de verdade. Vamos colocar então aqui assim. Colocamos isto aqui assim. A Landmarker. E agora colocamos. Sei lá. Vamos colocá-la. Sei lá. Aqui. Acho que não é preciso tanto. Isto também é tudo Nether Wrecking. Então está tranquilo. Vamos colocar aqui assim. Vamos colocar. Cobblestone. 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 Está aqui. Vamos colocar a Cobblestone aqui assim. Aqui. E vamos colocar a Cobblestone também aqui assim. Caraças. A sério. Eu vou ter que colocá-la aqui toda assim. Pronto. Colocamos aqui assim. E colocamos. Espera aí. Deixa-me ver se está no mesmo nível. Não. Não está. Colocamos aqui mais uma. E colocamos então a Landmarker aqui. E agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui na nossa Quarry. Clicamos aqui. Ele marca. E agora vamos subir aqui um nível assim. Aqui. Acho que era aqui. Não. Não é aqui. É aqui. Exatamente. Agora colocamos a Quarry aqui. E ele já ativa de uma vez. Vamos recolher aqui as nossas Landmarkers. Rapidamente. Antes que elas façam de spawn ou caraças. Exato. Pronto. Está feito. What the fuck? Eu estou a ouvir um barulho bem estranho. Está bom. Ok. Vamos lá ver. Tiramos isto daqui. Ok. Certo. E agora vamos ter que colocar a nossa TNT Generator aqui do lado. Estão simples quanto isso. Colocamos aqui a nossa TNT Generator. Ok. E aí eu vou ter que fazer o sistema lá. Ai. O mesmo sistema. Filha da mãe. Tá. Eu acho que eu tenho os materiais todos para fazer isso. Vamos colocar de uma vez a Chunkloader aqui do lado. Aqui. Vamos colocá-la aqui. Exato. Ok. Como é que isto vai funcionar? Nós vamos ter então o nosso TNT Generator. Vamos ter então o nosso baú. Tá. Eu não vou ligar as coisas que fiquem aqui. As coisas que ele apanhar que não seja Nether Wreck. Eu vou mandá-las embora. Eu vou mandá-las embora. Que saliste. Tá. Porque eu não tenho mais nenhum baú. Então que saliste. Tá. Ok. Vamos lá ver então. Ah. É alguma coisa que se está a ligar aqui à toa. Já sei o que é eu acho. Pronto. Eu acho que já sei o que é. Pronto. Agora já vai deixar de fazer som. Pronto. Tá bom. Vamos lá então. Colocamos então aqui o nosso Wooden Transport Pipe. Aqui assim. Para fora. Exato. Que nós vamos ter que colocar então o nosso Redstone Engine. Redstone Engine. É. Não temos Redstone. E não trouxemos Redstone Engines. Eia que bosta meu. Pera aí. Deixa-me ir buscá-los. Que filha da mãe. Eu tenho um monte de Redstone Engines ainda. Mas tenho que fazer levers também. Eu não tenho levers. Isso não tenho. Mas tenho oito Redstone Engines guardados. Filha da mãe. Tá. Ok. Vamos lá. Rápido. Rápido. Redstone Engines. Acho que estão aqui. Estão aqui. Pronto. Vamos levar então dois. Acho que são precisos dois. Né. Não. É só um. É só um. É só um que é preciso. Tá. Precisamos de um Redstone Engine. E precisamos também de madeira. Para fazer uma lever. Uma lever. Uma lever. Uma lever. Olha. Não precisamos de nada. Estamos aqui com sticks. Exatamente. Colocamos o stick aqui. Colocamos a cobblestone aqui. E temos então o nosso lever. Ok. Vamos lá embora daqui. A lemborra. A lemborra. A lemborra. Vai rápido. Filha da mãe. Pronto. Já está. Agora é para onde? Era para ali. Pronto. Está feito. Agora é só chegarmos aqui assim. Colocamos então a nossa Redstone Engine aqui. Colocamos a lever aqui assim. ativada já de uma vez. Ok. Para já começar a trabalhar. Como se bem que não está a trabalhar. Nem. Mas ok. Tudo bem. Vamos então colocar a Diamond Transport Pipe aqui assim do lado. Tá. E o nosso Ender Chest vai ficar aqui embaixo. Tá. Vai ficar aqui assim. Pronto. O nosso Ender Chest vai ficar ali embaixo. Eu devia ter colocado as luzes. As luzes? Não. As coisinhas. Espera aí. Já fiz cagada. Isto não era para ir aqui. Pronto. Ok. Não tem problema. Vamos colocar então aqui do lado. Exatamente. E aquilo que não for nosso. Que não for para entrar ali. Eu vou mandá-lo para o Caraças. Porque eu não tenho nada de coisa. Para poder mandá-lo de volta. É. Não vai dar. Só se ele entrar de volta. Eu não sei se ele entra de volta. Eu acho que ele salta. Tá bom. Tudo bem. Tudo bem. Fica assim. Vamos então pegar aqui nas nossas Lime Dyes. E vamos colocá-las aqui assim. Exatamente. Ok. E agora que já temos isto tudo prontinho. Isto já vai funcionar para nós pegarmos então em Cobblestone. Aliás. Em Nether Wreck. Que na verdade eu não tenho nenhuma Nether Wreck. Então eu vou ter que pegar aqui numa. Espera aí. E colocá-la lá dentro. Espera aí. Aqui assim. Temos de colocá-la no amarelo. Exatamente. Pronto. Agora já está no amarelo. É só colocarmos então isto aqui assim. Exatamente. E agora. E eu fiz cagada. Não, não fiz nada. Não fiz nada. Eu vou ter que fazer a outra Redstone Engine. Provavelmente. Tá. Ok. Agora é só ativar esta porcaria. Vamos ativar só esta porcaria. Ele vai enviar a Nether Wreck para aqui. Tranquilamente. Portanto. Vai enviar é muito rápido. Vai enviar muito rápido mesmo. Mas tudo bem. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Ah. Colocar aqui. Sei lá. Vamos colocar oito. Vamos colocar oito coisas. Oito TNTs. Pronto. Agora vai começar a trabalhar. E rapidamente. Ele vai começar a criar as suas coisas. Então vamos lá embora rápido daqui. E vamos fazer as coisas lá ao fundo rapidamente. Porque não temos muito tempo. Porque ele vai começar a pegar em Nether Wreck bem rápido. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Aquilo que nós vamos fazer é o seguinte pessoal. Nós vamos colocar então o Ender Chest aqui em cima. Vamos colocar o Ender Chest aqui em cima. Assim. Exatamente. Colocamos o Ender Chest aqui. E nós vamos ter que colocar mais uma Redstone Engine. Filha da mãe. Redstone Engine. Redstone Engine. Redstone Engine. Espera. Redstone Engine. Aqui. Filha da mãe. Eu preciso agora de colocar aqui um Stick também. Para poder fazer mais uma Lever. Assim. E aqui. Assim. Exato. E temos então o nosso Redstone Engine aqui. Ok. Calma. 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 Wooden Transport Pipe. Wooden Transport Pipe. Nós vamos ter que colocar o Wooden Transport Pipe aqui. Assim. Exatamente. Que vai enviar para ali. E temos de colocar aqui as Dyes. Espera aí. Calma. Espera. Não. Redstone Engine. Coloca de uma vez o Redstone Engine. Espera. Aqui assim. Ele vai trabalhar? Não. Não vai. Então vamos colocá-lo aqui em baixo. Pronto. Ok. Assim já vai trabalhar. Pronto. Ok. Perfeito. Vai trabalhar. Então o que é que nós temos agora que fazer? É colocar as Dyes aqui dentro. Assim e assim. Pronto. Exatamente. Agora o que é que acontece? Olhem só. Já está aqui a receber as Nether Wrecks. E agora temos de fazer com que esta porcaria se ative aqui. Ou seja. Vamos lá rápido colocar TNTs. Rapidamente. 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 Porque ele já vai começar a enviar as coisas. Calma aí. Calma aí. Não. Espera. Espera. Antes de colocar as TNTs. Filha da mãe meu. Isto bem deu trabalho. Espera aí. Ativamos isto aqui para ele enviar já as pólvoras. Ele começa a enviar as pólvoras. E vamos lá então fazer aqui a nossa cena que seria colocar aqui a TNT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Exatamente. Pronto. Agora que já está a funcionar isso aí. Eu vou desativar isto outra vez aqui. Porque eu fiz cagada. Não devia ter desativado isto. Porque isto vai enviar as pólvoras todas. E vocês podem ver que já está a enviar as pólvoras para aqui. E não é isso que eu quero. Tá. Não era isso que eu queria. Ai. Ai. Estão a sair todas. Não. 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 Não era para saírem. Não era para saírem. Calma. 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 Isto está errado. Isto está errado aqui. Isto está errado. Calma aí. Isto está errado. Tem que entrar por cima? Será? Será que tem que entrar por cima? E sair por baixo? É isso? Ou será que não me dá para colocar as coisinhas lá dentro? Eu não sei, mano. Eu não faço ideia. Tá. Espera aí. Calma. Vamos lá ver. Eu vou colocar então aqui por cima. Eu vou colocar Golden Transport Pipe aqui assim. E colocar Golden Transport Pipe aqui em cima. Ok. Pronto. Ver se isto funciona. Deixa-me partir isto aqui. Ok. Vamos partir isto. Meu Deus do céu. Partiu o chão todo. Meu Deus. Tá. Calma. 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 Colocamos então aqui Cobblestone. Assim. E agora aqui assim. Pronto. Ele pelo menos está a partir e a fazer as suas coisas na boa. Então não tem aquele problema tão... Meu Deus do céu. Ok. Vamos colocar aqui dentro estas coisas. Tá bom. E agora o que é que nós temos que fazer? Nós temos que colocar a Redstone Engine aqui em cima. Assim. E colocar então a Lever aqui em cima também. E ativar de uma vez. E vamos lá ver o que é que acontece agora. Se ele funciona. Espero que ele funcione. Por favor. Ele saiu? Ou entrou? Yes! Está a funcionar. Perfeito. Ele funciona por cima e por baixo sai a cena. Ok. Perfeito, mano. Perfeito, mano. Perfeito. Ok. Agora é só bombearmos aqui para ele tirar a pólvora. Para ele ir tirando a pólvora. E ir enviando-a para aqui. Então sim. Vamos ver quanto isso. Acho que é só isso que eu precisava de ter ativado. Que é pólvora. E a areia que agora vai estar a fazer aqui numa sereita. Supostamente, né? Deixa eu ver. Como é que isto está? Opa. Opa. Isto não está a receber ainda nada. Acho que agora recebeu. Acho que recebeu a primeira cobblestone. Não sei. Deixa eu ver. Não está só... Ai! Quem... Ah! Ok. Eia, meu... Eia! Esse aqui é o problema, caraças. Meu Deus do céu. Eu devia ter feito um sistema diferente aqui. Eu devia ter feito um sistema diferente. Peraí. Eu posso modificar esse sistema. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Desativa aqui. Deixa que ele envie tudo aquilo que quer enviar. Calma aí. Vai rápido. Ok. Pronto. Acabou. Aquilo que eu tenho que fazer é o seguinte. Vou pegar nesta porcaria. Meu Deus do céu. Eu não sei se consegui pegar tudo. Consegui. Não sei como, mas consegui. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar aqui na cena. Nesta... Nesta... Coisa. Aqui assim. E vamos colocá-lo aqui em cima. Nós vamos colocar isto aqui em cima. E vamos colocar um golden transport pipe. Não. Não tem golden transport pipe. Pelo amor de Deus, mano. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Como é que eu faço isto? Não tenho golden transport pipe. Vou fazer com diamond. Que saliche. Vou fazer com diamond. Espero que isto funcione. Eu não sei se isto vai funcionar ou não, mas espero que isto funcione. Ele tem passo livre para tudo. Então está tranquilo. Ok. Vão sair as coisas todas. Aquilo que for importante. Aquilo que for cobblestone vai para aqui. Aquilo que não for cobblestone vai para ali. Então se buscou tudo isso. Ok. Acho que é isso mesmo. Acho que era isso mesmo que eu precisava. Vamos colocar então esta porcaria toda aqui dentro. Coloca isto. Coloca que mais, que mais, que mais isto. Isto. Exato. E agora cobblestones. Cobblestones podem ir todos aqui dentro. Pronto. Estão simples quanto isso. Ok. Agora cobblestones já vai começar a ser enviada para o macerator. Estão simples quanto isso. Estão a ver? E agora já posso colocar aqui as quatro TNTs que faltavam. Pronto. Está feito. Está feito. Ele vai começar a trabalhar agora outra vez. E ele vai começar a enviar as cobblestones na boa. Né? Ele vai enviar tudo na boa. E vamos lá ver como é que ele vai sair disso aqui. Ele vai enviar para ali. Exato. E o... Exatamente. É mesmo isso. Pronto. Está perfeito. Está a funcionar lindamente. Agora não vai ter nenhum tipo de problema. A não ser isto. Né? Porque pronto. Isto... Ele não tem a certeza... Ele não sabe quando parar. Né? Pronto. São coisas que acontecem. Esse é o único problema desta porcaria, meu. Esse é o único problema. Esse é o único problema. Que ele não distingue quando precisa de parar e quando não. E provavelmente vai acontecer a mesma coisa com este aqui. Vai começar a mandar cobblestone para caraças e não vai parar até começar a tirar a cobblestone para fora. Tenho a certeza absoluta. Quanto apostam? 64. Olha, já começou. Já começou. Eu sabia? Eu sabia? Para. Para essa porcaria. Filha da mãe, mano. Filha da mãe, mano. Eu vou ter que estar atento. É uma máquina semi-automática, na verdade. Porque, tipo, não dá para estar atento àquilo que está a fazer. E ele vai começar a tirar as coisas todas para fora e o caraças. Tudo à toa. Mas, bem, pessoal. Esta máquina está pronta. Pelo menos vamos conseguir fazer, então, aquilo que nós queremos. Que é, olhem só, areia e temos gunpowder. Então, está tranquilo. Vamos ter bastante material e vamos conseguir fazer algumas TNTs, provavelmente. Olhem só. Conseguimos fazer a primeira TNT que está a ser enviada agora para este baú. E conseguimos fabricar a primeira TNT. Bem, pessoal. Espero, então, que vocês tenham gostado deste vídeo. E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Favoritem se gostaram muito. Comentem o que vocês acharam. E é isso. Não tenho mais nada a dizer. Like, favoritem, comentem. E até a próxima. Fiquem bem.